O DJ me convocou pra uma festinha Aonde todo mundo tava louco de barinha Quando eu cheguei lá, fiquei muito louca Eu entrei na onda e acabei tirando a roupa Ela desce na pica, sobe na pica Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho O DJ me convocou pra uma festinha Aonde todo mundo tava louco de barinha Quando eu cheguei lá, fiquei muito louca Eu entrei na onda e acabei tirando a roupa Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho, vai devagarinho O DJ me convocou pra uma festinha Aonde todo mundo tava louco de barinha Quando eu cheguei lá, fiquei muito louca Eu entrei na onda e acabei tirando a roupa Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho O DJ me convocou pra uma festinha Aonde todo mundo tava louco de barinha Quando eu cheguei lá, fiquei muito louca Eu entrei na onda e acabei tirando a roupa Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho Aonde todo mundo tá louco de barinha Aonde todo mundo tá louco de barinha